Você já tentou chegar em algum lugar que você não tinha o endereço, que você não conhecia sem o GPS? É mais ou menos parecido com isso gerenciar o seu time de vendas sem acompanhar as principais métricas de performance de vendas. A ideia desse vídeo é eu te explicar um pouquinho quais são os números que você precisa medir, quais são as métricas que você precisa acompanhar e como é que você faz para gerenciar o seu time da melhor forma. Para esse vídeo ficar o mais didático possível, eu vou para a tela do meu computador, onde eu vou te explicar cada uma dessas métricas e vou te mostrar dentro de um CRM como é que você faz para extrair essa informação. Galera, quais são as principais métricas que você precisa acompanhar como gestor de vendas para saber se o seu time está indo bem, está indo mal e quais ações você precisa tomar? Primeiramente, novos leads gerados por mês. Quantos leads foram gerados no mês passado? Quantos eu estou conseguindo gerar esse mês? Quantos leads foram gerados via prospecção? Quantos leads foram gerados via outros canais? Qual a origem do lead tiveram maior conversão? E qual o ticket médio gerado por oportunidade? Eu te aconselho a ter um quadro semelhante a esse, onde você analisa a origem e a quantidade de leads gerados. Te aconselho a não olhar apenas para leads, olhar para tudo o teu funil. Então, quantas oportunidades, quantas vendas e qual o custo que você teve para ter esse indicador. Indo especificamente dentro do teu pipeline, você irá acessar estatísticas, relatórios. Então, para você conseguir medir quantos negócios foram iniciados esse mês, você vai em negócios iniciados e coloca o filtro pelo mês. Então, aqui dentro do meu time, esse mês a gente gerou 1.783 oportunidades. Eu consigo ver por vendedor e hoje eu tenho uma visão de que tem um desvio muito grande no meu time. Ou seja, tem vendedores abrindo mais oportunidades que outros. Isso é um ponto a qual eu estou dando atenção e que eu vou trabalhar. Outra métrica importante é a taxa de conversão de leads em oportunidade. Particularmente, para você olhar isso, você precisa ter uma ferramenta entre o teu Market Automation e teu CRM. No meu caso, todas as oportunidades caem para o time de vendas qualificar, porque eu não tenho SDR. Eu vou te mostrar como é que eu faço isso dentro do meu funil. Agora, qual SDR tem a maior taxa de conversão de lead em oportunidade? Quanto tempo leva para um lead virar uma oportunidade? E quantas interações são necessárias para um lead virar uma oportunidade? Como é que você olha isso dentro de um CRM? Você vai em progressão de negócios. No meu caso, eu tenho uma etapa a qual eu chamo de oportunidade e eu tenho uma etapa a qual eu chamo de conexão. O que você precisa olhar aqui? Você precisa olhar a conversão de negócios. Então, você vai saber, olhando todas as pessoas do seu time dentro de um período, quanto está virando de oportunidade para a conexão. No meu caso, está em 96%. Isso é uma métrica que eu teria que ter uma certa atenção, porque está muito alta e a gente precisaria otimizar ela. Quanto vale uma oportunidade dentro da sua operação hoje? Quantos leads são necessários para gerar uma oportunidade? Qual é o valor de uma oportunidade em reais? Então, assim, do total de oportunidade que você gerou, quanto vale cada uma dessas oportunidades? E o que fazer com vendedores que não convertem oportunidade em vendas? Esse é um ponto de atenção. É muito importante você analisar se tem um vendedor específico jogando a tua métrica para baixo, porque muitas vezes uma ação sobre ele já faz com que o teu volume de vendas cresça consideravelmente. É o famoso queimar leads. Então, taxa de conversão de oportunidade em vendas. Quantas vendas por mês um vendedor fecha? Qual é a taxa de conversão de oportunidade em vendas? Quais são as características que os maiores vendedores possuem? Em quantos dias está o seu ciclo de venda? E qual é o seu ticket médio? Com esses números, você consegue ter uma métrica muito eficiente para saber como otimizar a tua operação. Receita recorrente mensal. Isso te ajuda a olhar quanto você está agregando de nova receita para a tua empresa. Uma métrica muito importante é quanto custa uma venda. A gente chama isso de custo de aquisição de cliente. Quanto tempo um cliente fica na empresa? Quanto você precisa fazer de nova receita recorrente para bater a sua meta? O que você está fazendo de upselling? O que você está fazendo de crossselling? O que você está vendendo de um plano acima? E o que você está conseguindo fazer de venda de novos produtos para quem já é teu cliente? Último, velocidade do funil. Aqui o teu objetivo é entender quanto você está agregando de receita por dia. Para você chegar a esse cálculo, você precisa da tua taxa de conversão, do seu ciclo médio de vendas, do teu ticket médio de vendas e da quantidade de oportunidade que você tem ativa dentro do seu pipeline. Então, aqui você vai estar olhando quanto você está fazendo de receita nova por dia. Fica bem mais fácil se você tem as métricas para poder medir, né? Então, eu preparei um kit que vai te ajudar a dobrar suas vendas. Nele tem uma série de materiais e planilhas que vão te ajudar a acompanhar não só essas métricas, como outras muito importantes que você precisa medir para colocar o teu time na direção certa. Ficou com alguma dúvida? Teve algum ponto que eu falei rápido demais? Deixa seu comentário. Vou adorar discutir contigo e esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Achou esse conteúdo relevante? Deixe a sua curtida, se inscreve no canal. Eu vou ter um amigo seu precisando melhorar os seus indicadores e acompanhar melhor vendas. Manda esse link para ele e vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.